Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, André, minha cunhada fica beijando meu irmão toda hora na minha frente, pagando de casal perfeito. Ela faz isso porque eu sou a única da família que ainda não casou. Eu finjo não me importar. Escrota, né? Não, bem. Escroto, infelizmente, é o seu pensamento. Você, querida, distorce as coisas, anjo. Então, olha só, você se vitimiza tanto, na verdade, você se acha inferior por não estar com alguém. Então, como você se acha inferior por não estar com alguém, o fato da sua cunhada estar beijando o seu irmão, pra você soa como provocação. Por quê? Porque eu sou a única da família que ainda não casou. Então, você que entende isso como demérito, você que entende isso como se isso, então, fosse algo que te colocasse pra baixo, você se enxerga dessa forma. E aí você acha que, então, qualquer coisa que as pessoas estão fazendo é para mostrar pra você que você não casou, então você, eu tô fazendo isso pra te provocar. Olha como ela é escrota, fica beijando meu irmão toda hora na minha frente, só pra ficar pagando de casal perfeito. Tem casal que é grudento mesmo. Não tá pagando de casal perfeito. Tem casal que é grudento. Porque eles gostam disso. Eu não gostaria. Deus me lia pra se eu ficar me beijando toda hora. Ah, eu ficaria com tédio. Mas tem casal que ama isso. Tanto um quanto o outro. Que bom, significa que tanto um quanto o outro gosta disso, então eles se dão bem com isso e perfeito que assim seja. Agora, meu bem, vocês estão entendendo por que tem gente que acha que os outros estão falando dela? Porque a própria pessoa se enxerga assim. A própria pessoa acredita que estar sozinha, não ter casado, é um demérito. Isso me coloca pra baixo. Isso depõe contra mim. Ai, meu Deus. Então, a própria pessoa acha isso. Então, aí, qualquer coisa, se no trabalho as pessoas começarem a falar Ai, porque então o meu namorado fez a outra. Ai, então o meu namorado. Pronto. Ela já acha que todo mundo, então, tá falando sobre os namorados só para diminuí-la. Quando, na verdade, ninguém nem tava pensando nisso. Uma relatou um caso, a outra relatou o outro, não sei o quê. E eu ali, então, já me sinto inferiorizada. Porque estão falando isso só para me humilhar. Eu já atendi uma pessoa, quando chegava na segunda-feira, por exemplo. Então, vamos supor, tá ali, vamos pegar como se fosse um escritório de contabilidade. Então, estão cada um no computador, mas estão fazendo as coisas, estão conversando. Ai, porque nesse final de semana eu fui não sei aonde. Eu saí pra fazer isso. A outra, ai, nesse final de semana eu fui não sei o quê. E aí, alguém pergunta, então, Ah, e você, fulana, o que você fez esse final de semana? Perguntou, normal, gente. Como ela tinha passado o final de semana inteiro em casa? Porque, olha lá, porque é solteira, porque não namora. Passou o final de semana inteiro em casa, então, olha, eu me sinto inferior. Então, ela inventava coisas. Ah, esse final de semana eu fui conhecer um barzinho com uma amiga minha, que fica lá no bairro tal. É um barzinho super agradável. Ela entrava, presta atenção. Ela entrava, por exemplo, no Instagram do Barzinho X. Porque ela já ficava pensando que na segunda-feira iam falar e ela tinha que ter alguma coisa pra falar. Olha isso. Eu acho triste demais isso, gente. Eu acho deprimente a pessoa ter esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque a própria pessoa é responsável por estar cavando o próprio buraco. O buraco onde está aumentando a minha baixa autoestima. Porque se eu entendesse que, ok, eu não fiz nada no final de semana. Isso, gente, não tem problema nenhum. Eu quis ficar o final de semana trancado em casa, lendo, assistindo Netflix e olhando pro nada. Tá tudo bem. O que que isso faz de mim uma pessoa, então, inferior? Ai, mas você não saiu? É, fiquei. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não queria nem pôr o pé na... Olha, na sexta, quando a gente saiu daqui do serviço, eu já fiquei pensando o que eu ia comer no sábado, no domingo. Já passei no mercado, comprei pra eu não ter que pôr o pé fora de casa. Eu queria passar o final de semana feito um ermitão. Um monge do deserto. E tá tudo bem. Vocês entendem que quanto mais nós somos honestos, quanto mais nós somos transparentes, quanto mais a gente se abraça, quanto mais a gente se aceita, eu quis ficar em casa. Eu não quero, não quis sair sozinha, não fiquei com vontade de sair, não fiquei, quis ficar em casa. Pronto. Sabe? Tem que parar com essa história. Tem que parar com essas coisas que, se eu não tô com alguém, se eu não saio, se é isso. Então, eu sou inferior, eu me sinto um nada, eu me sinto uma merda de pessoa. Gente, que tristeza é isso? Apenas seja você. Apenas tome posse da sua vida. Você não tem que dar satisfação pra ninguém. Você não tem que ficar... Não tem que... Por que isso? Por que tem que namorar? Por que tem que sair? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Tem a partir de quem? Quem que definiu? Entendeu? Quem que definiu? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL